é isso aí gente, agora que vamos chegar aqui no Porto do Baé aí pra vocês verem o movimento como ficar aqui, a cidade aqui em Barra do Gaças e meu sobrinho acabou de chegar aqui com a lancha dele dentro do Rio Araguaia e a gente vai dar uma volta lá e vamos mostrar pra vocês como tá o movimento aqui do Porto do Baé esses são os barquinhos que você paga uma taxinha pra eles e eles carregam as pessoas, vai onde quiser olha que legal gente, muito legal isso aqui é o Porto do Baé, muito legal mesmo olha lá olha lá gente, as famílias ali ó vendo a família dentro da água olha lá que legal gente aqui lembramos que é Barra do Gaças aqui é lindo lugar olha aí aqui é lindo lugar lindo lugar Barra do Gaças olha lá pra vocês verem o movimento o movimento da praia de Barra de Aragaças Goiás lá é a praia de Aragaças Goiás olha lá essa é o movimento da praia de Barra do Gaças essa é a do Seninho do Mitch e William aí lindo lugar esse é a rampa de Barra do Gaças mostrando pra vocês um pouquinho da cidade Rio Araguaia esse é o Rio Araguaia gente cidade turística gente acompanha meus vídeos veja meus vídeos lá durante a noite como que é a cidade à noite Barra do Gaças à noite tem o Barra do Gaças à noite tem a Águas Quente tem o Parque da Serra lá tem vários lugares do Rio eu mostro vários tipos de vídeos tem vídeos bons vídeos mais alegres e tem vídeos que eu passo vendo quando nos apuro igual esse mesmo que vocês viram lá que na verdade eu quase perdi a vida com enxames de abelha que me atacaram eu e meu irmão né mas graças a Deus eu consegui escapar porque eu pulei dentro da água e mergulhava né e consegui escapar com vida meu irmão também e a gente chamou o bombeiro e conseguimos hoje temos aqui graças a Deus porque eu tinha chamado meu menino mais pequeno e a minha filha e se eles tivessem ido eu teria perdido os dois mas graças a Deus ninguém foi eu fui sozinho né lembramos que mora eu e minha menina e meu menino lá né e graças a Deus eu não perdi eles porque eles não foram gente aqui é lindo olha pra vocês aí olha lá gente aqui é lindo eu estava em casa e meu sobrinho meu irmão me chamou me convidando pra vir andar no Rio Araguaia vim passear com eles um pouco de barcos eu estava na rede deitado na rede aí eu resolvi então falei eu vou e o que eu ver vou mostrar pra vocês gente aqui é lindo demais olha lá mostrando pra vocês um pouquinho do porto do Bahia ok um abraço todo mundo aí agora aí vocês clica de novo e vou mostrar pra vocês a gente no Rio Araguaia ok abraço todo mundo aí